Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, que foi pega no Rivaí, essa piapara linda! Olha aqui, que tamanho, 78 centímetros aqui, ó, linda, né? Bora lá fazer ela, não sei, ainda que a gente vamos fazer ela, se é amole, se é assado, bora lá! Olha, a medida dela é 38, a metade dessa aqui, ó, é o tamanho da piapara. Você vê? Olha, ela tá o dobro do tamanho, coisa linda, maravilhosa! Ó, essa piapara aqui, bora lá fazer ela, olha só que delícia, do Rivaí! Essa aqui, ó, 78 centímetros, deu! Olha aqui que linda, ó, linda, 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 linda! Olha aqui!